E aí pessoal, beleza? E vejam só o que acaba de chegar aqui em minhas mãos, Zenfone 5. Tinha chego uma caixinha ali lá semana passada com o Zen, né? E agora chegou, acaba de chegar aqui em casa o Zenfone 5. Demorou, mas chegou e não vamos fazer enrolação. Bom pessoal, primeira coisa, o seu Zenfone 5, quando você comprar, não vai vir nessa caixa aqui. Essa aqui é a caixa promocional da ASUS, então ele não vai vir aqui. Ele vai vir dentro da caixa que vem dentro da caixa. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Bom pessoal, aqui a gente já vê Zenfone 5, caixa branquinha, não é a caixa que você vai receber o seu Zenfone. Vamos abrir aqui, Back to 5, o símbolo número 5 aqui. Back to 5, fazendo alusão aí voltando o outro 5, porque já tivemos um Zenfone 5. Tirando aqui, a gente tem um papelzinho aqui da própria ASUS, com assinatura aqui do gerente de marketing, o Yuri, dizendo algumas coisas sobre a câmera e mais algumas outras coisas. Papelzinho aqui. Aqui a gente tem alguns papéis aqui, acho que algumas fotos feitas com o Zenfone 5, ó. Uma rosa, aqui acho que o Everest, talvez. Aqui um macarone, um gatito e um cachorrito. Algumas fotos, aqui sim, esta é a caixa que você deve receber o seu Zenfone. Vamos tirá-la daqui. Tirando essa caixa grande daqui, vamos deixar só essa aqui. E olha aí pessoal, essa é a caixa que você deve receber o seu dispositivo. Essa é a caixa padrão do Zenfone 5 e do Zenfone 5Z. Caixinha que deve vir o seu dispositivo quando você comprar. Bora lá, canivete na mão. Vamos passar o canivete aqui nessa caixinha, passando aqui e aqui também. Pronto, vamos tirar o plástico. Marulhinho sensacional. Olha aí, Zenfone 5 em azul. Vamos deslizar essa caixinha aqui pra baixo já pra ver a carona do bichão que já deve estar por aqui. Não, temos mais um Willow Photo aqui. Ah, aqui atrás a gente tem algumas características que eu quero falar pra vocês. Este modelo aqui é o de 4GB de RAM, 128GB de armazenamento. Então, não sabemos ainda quais versões virão pro Brasil. Esta é uma versão. 4GB de RAM, 128GB de armazenamento. Gostei, armazenamento que eu prezo demais. Bom, vamos tirar essa outra caixinha aqui que deve ter um case aqui provavelmente. Opa, aqui a gente já tá vendo o Zenfone 5. Vamos abrir isso aqui primeiro. Aqui a gente já vê a chavinha pra tirar a gavetinha dos chips da operadora. Você pode colocar dois SIM cards aqui nele ou expandir a memória ainda através da segunda gaveta. Puxando aqui a gente encontra o plastiquinho aqui, né? Um case, uma case de TPU. Uma casezinha de TPU pro Zenfone 5. Legal. A Asus tá incluindo sempre isso aqui agora nos dispositivos. Some paperwork aqui, alguns papéisinhos, né? Da Asus. Mais nada. Olha aí, Zenfone 5, Willow Photo, AI Power Dual Cameras, aqui câmera dupla, né? Snapdragon 636, Ultra Slim Bezel, 90% da área do dispositivo coberto pela tela. Vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui dentro deve ter mais algumas coisas. Vamos puxar. E aqui a gente encontra cabo de transferência USB-C numa ponta, USB-A na outra. Fone de ouvido. E a gente encontra uns fones de ouvido. Vamos abrir esses fones aqui pra ver mais ou menos como eles são. Dois pares de borrachinhas extras aqui. E um fone de ouvido. Vamos puxar. Vamos puxar aqui. Fone de ouvido de qualidade. Ok. O que mais? A gente tem aqui o carregador, que é um carregador de 10 watts. Carregamento de 10 watts. Porém, aqui esse dispositivo consegue carregamento até 18 watts, segundo consta lá no site. E nos resta mais o quê? Mais nada. Só o dispositivo. Vamos lá. Tirar ele desse plastiquinho aqui. Olha aí que bonito. Olha aí. Esse aqui que é aquele azul, né? Esqueço o nome dessa cor. Mas dá uma olhada nos círculos concêntricos aqui. Aqui no centro a gente vê o leitor de impressão digital. Flash aqui. As duas câmeras estão aqui. Câmera principal de 12 megapixels f1.8. E aqui a gente tem a câmera secundária de f2.0, 8 megapixels. Uma câmera que é super wide angle aí, que capta muita área. Você consegue colocar bastante coisa no seu frame aí. Passando aqui pra lateral direita, botão power. Botão de volume pra cima e pra baixo. Na esquerda a gavetinha aqui pra colocar o SIM card da operadora. Coisa que vamos fazer agora, porque esse será meu daily driver aqui. O main phone, o telefone principal por esses tempos. Bom, colocando o chip da operadora aqui. Bora. Bora pra dentro que agora você é o principal, cara. E aqui embaixo a gente tem saída de fone de ouvido, sim, senhores. Saída de áudio aqui e carregamento e transferência de dados USB-C. Bora lá. Bora ligar o bichão for the first time. Vamos lá. Zenfone ligando pela primeira vez. Legal. Dispositivo legal. Tela grande, né? De 6.2 polegadas. E olha aí, pessoal. Acabou de ligar o bichão aqui. Primeira coisa que a gente nota é o notch, ó. Olha o notch. Está presente aqui. Mas tem muita área de tela realmente. Olha aqui. Parte de baixo, as laterais e a parte de cima. Como eu disse, eu já aprendi a lidar com o notch. Então, pra mim, não tem mistério mais. O notch está presente e acabou. Tem aqui, pessoal, uma tela de 6.2 polegadas. Full HD Plus, 2246 por 1080. Uma tela super IPS, cobrindo aí 90% da parte frontal do aparelho. Uma tela que tem brilho de 550 nits. Tem proteção aqui na tela de Gorilla Glass, na frente e na traseira. E aqui as laterais, vidro 2.5D. Como eu já havia dito pra vocês aqui, o processador aqui, o chipset, é um Snapdragon 636 com adreno 509, 4 GB de memória RAM, 128 de armazenamento. A câmera frontal conta com estabilização eletrônica e as câmeras traseiras contam com estabilização ótica e estabilização eletrônica também. Ele faz vídeos aqui em 240 FPS, faz vídeos em Full HD 30, Full HD 60 e faz vídeos em 4K 30 FPS. Você tem aqui Wi-Fi A, B, G, N, AC, Bluetooth 5.0, NFC. Não falta nada de conectividade aqui no ASUS Zenfone 5. Tem áudio DTS aqui, que deve ter um som muito bom. A gente vai testar. E tem o quê? Tem rádio FM também aqui. O smartphone vem aí com inteligência artificial pra todos os lados. Tem inteligência artificial no carregamento, que aprende conforme o seu uso. Tem inteligência artificial nas câmeras, que vai aprendendo como é que você gosta das fotos. Ela reconhece certos objetos, vários objetos, reconhece melhor aí a captação. Tem modo manual aqui. Você pode fazer fotos em RAW, pode fazer fotos com um tempo muito grande, até 32 segundos. E tem bateria de 3.300 mAh, com carregamento de 10 watts, porém, no site diz que suporta até 18 watts. Ele vem com Android 8.0, que é isso aí que vocês estão vendo. Essa é a carona aqui da ZenUI no Zenfone 5. Vamos navegar um pouquinho aqui pelas configurações. Olha aí, alguns menus de configuração que ficou muito bom, né? Desde o Zenfone 4 já tinha ficado legal. A ASUS tinha mudado isso aqui e ficou legal. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o unboxing do Zenfone 5 aqui no canal. A gente vai começar a fazer uns testes aqui, porém, por enquanto, eu não posso postar muita coisa. O lançamento é o dia 16 de agosto lá em São Paulo. E aí sim, a partir desse momento, a gente já solte o review e algumas outras coisas mais aprofundadas sobre o aparelho. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.